Bora galera, bora galera do nosso canal, bora galera do nosso canal, o canal do Nando Nordeste Vamos passar aqui, uma descontraída aqui no açude da palmeira Passadinha aqui, olha esse pé de árvores aqui, bem cortadinho pessoal, olha Olha como ficou bonito, bem cortadinho Nos trinco, viu? Sol de torar, vamos dar uma passada Descontraída aqui no Grandiosa surda da palmeira, nosso cartão postal Os pessoal ali jogando tarrafa Eles pescando ali, fazendo um piquenique ali E jogando tarrafa dentro da água Olha lá Vamos pegar uma imagem aqui para vocês distante, logo Machado a gente dá uma passada nas ruas, gravando Nas ruas aí para vocês hoje, terça-feira Vamos dar um movimento hoje na terça-feira Dar um giro aqui para vocês Depois até que está nublado, olha só pessoal Mas o sol está muito quente, viu? Vigilhando assim, imagina mais tarde Imagina mais tarde O calor cai fazendo a parte da tarde Deu por vista Mas tarde se der certo a gente passa aqui no bairro da palmeira Está vendo um videozinho aí pelo bairro da palmeira Para vocês Vocês poderem matar a saudade A galera que está aí Aí fora da nossa cidade há muito tempo Poder matar a saudade Do nosso bairro da palmeira Nosso bairro bastante popular Muito conhecido aqui na cidade É o bairro da palmeira Entre outros bairros Bairro Santo Antônio Bairro Bairro novo Conjunto Lúcia Braga Conjunto Bejamim Assim Vai se dividindo Os bairros aqui na nossa cidade Ó Quadra de vôlei Nesse dia eu passei aí Vocês viram, né? Algumas pessoas viram Não todas Esse pessoal estava jogando bola aí Na parte da tardezinha Ó Tem a rede ali, ó As areias aqui Tudo Desconforme Pra jogar aquele velho Futebol E aí pessoal Aproveitando esse vídeo aí Peço uma ajuda de vocês Que Assista pelo menos 30 segundos aí De nossos anúncios Compartilhe nossos vídeos Pra mais pessoas Se tem algum familiar Algum parente Algum amigo Um vizinho Que Há tempo Há tempo Tá lá fora Compartilhe nosso canal Pra ele Poder tá matando a saudade Através de nossos vídeos aqui No nosso canal no YouTube Nando do Nordeste Pois é Só pra dar uma se contraída pessoal Abraço Fiquem com Deus e até o nosso próximo Até o nosso próximo vídeo Beleza? A calçada aqui pessoal É Caiu uma parte Rapaz Esse calçadão aqui É velho É antigo Viu? Olha Essa parte aqui Eu me recordo Que era até aqui Vocês veem Que tem até um tijolo Tem até tijolo manual Olha aí Tijolo manual Foi feita a planta A planta De Tijolo manual Pra fazer a calçada Será que não é antigo? Só pra vocês terem a noção E essa daqui Também Não Essa É tijolo Normal mesmo Calçadão aqui Antigão Viu? Esse calçadão Das palmeiras E aqui tá Esse patentinho Pra os pessoal Assistir Antigamente aqui Tinha vento Nessa quadra Mas agora tá assim Né pessoal Um deserto Infelizmente Infelizmente Né? A palavra é essa Faz fazer o que? Abraço É isso